São José de Ribamar Jazz & Blues Na sua segunda edição Queremos agradecer ao Tutuque e toda a sua equipe Obrigado a vocês que vieram prestigiar Amanhã, sábado, vai ser uma noite mais que especial Com o show do Alim Borger O Alim tá com CDs à venda aí também Vamos ter Lenin de Andrade amanhã Lenin Andrade Sensacional Muito obrigado, gente Tchau 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 Amém. 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 Quem quer cantar aí junto com a gente? Amém. 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 Dive me wild Too late to change baby You stay on my mind Too late to change baby You stay on my mind I'm so blue My heart is true And I love you And I love you Legenda Adriana Zanotto After midnight, my love comes tumbling down After midnight, my love comes tumbling down My heart is crying, I am lying Feels like dying I cry for you, babe Each and every night I cry for you, babe Each and every night Yes, I love you, darling But you drive me wild And I love you, babe And I love you, babe I love you, babe I love you, babe Se inscreva no canal Se inscreva no canal